E teve um capotamento ontem à noite no quilômetro 115 da BR-230. O motorista de uma caminhonete bateu em um animal na pista e acabou capotando. Dos quatro feridos, três foram socorridos para o Hospital de Emergência de Trauma de Campina Grande. Zenaide tem as informações. Das quatro vítimas desse capotamento que aconteceu por volta das 11h50 da noite de ontem, três deram entrada aqui no Hospital de Trauma pela madrugada. Duas mulheres e um homem, e eles permanecem aqui. Essas três vítimas, duas estão no centro cirúrgico, ainda bem que não teve um traumatismo crânio encefálico grave. Estão apenas fazendo procedimentos pela ortopedia, de lesões na pele e no osso, na articulação. E uma outra está em observação na ala verde, que também é, claro, em observação não com cuidados muito intensivos de gravidade, mas ainda em observação para a gente poder liberar com uma maior tranquilidade. Não se precisassem, estavam de cinto ou não? Isso, a gente não tem essa informação de forma precisa, mas quando vieram para cá, já vieram com o protocolo pelo SAMU, com essas lesões que eu falei mais da ortopedia. Feito esses exames, feito tomografia, feito a parte abdominal para ver se tinha algum tipo de trauma no abdômen, também foi afastado, ficou apenas com a questão da ortopedia. Mas isso faz com que a gente possa pensar que possa ter tido, graças a Deus, um cuidado maior no uso do cinto de segurança. Capotamento em BR é algo muito grave, porque denota muita velocidade. Então, capotamento com velocidade muito alta. Então, são realmente acidentes que devem ser bem avaliados e que esses pacientes fiquem bem realmente assistidos no hospital. Então, vamos lá.